Você fez hoje da calça, né? Fiz. Você vai trocar? Vou, ela ficou apertada. Quando você vai trocar? Que calça? Ou eu tava bêbada. Põe o microfone mais pra perto aí. Ah. Ou eu tava bêbada quando eu comprei ela, porque eu tava achando que tava maravilhosa. Ou, na verdade, eu engordei há dois dias, porque ela não come mais hoje. Que calça, gente. Eu não vi. Eu não vi. Eu não agutei. Amor. Aquela bonita, sabe? De meio... Monograma e tal. Aquele logozinho. Bem bonita. Quando você vai trocar ela? Nossa, eu ia falar uma coisa aqui. Então, eu podia trocar hoje, né? Mas... Vamos no shopping? Vamos. 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 Trocar a calça. Vamos sair daqui no shopping? Vamos. Vamos fazer compras. Qual que é o shopping? Não sei. Tá bom. Algum que tenha agute. Eu acho que é JK, Guatemi ou Cidade Jardim. Ou CJ também, né? Que eu comprei lá naquele CJ, que é a maior agute do Brasil, você acredita? É do CJ. Eu nunca fui no CJ. Vem de coisa de casa. Eu sou muito fissurada com coisa de casa hoje em dia. Não, amiga. Você não comprou coisa da agute pra sua casa? Doce almofadas. Duas almofadas. Duas almofadas. Mas não foi agora, não. Já tem um tempinho. A gente pode falar do preço? Se importa? Pode. Mas, assim... É... Investimento, amor. Agora faz tempo também que eu comprei. E ela tá perfeita, né? Não, Abrão? A Abrão tá livre. O Ricardo Boy. Foi... Acho que foi uns 4 mil, alguma coisa. Cada uma. É. Amiga. Não, mas assim, gente... E ela é boa. Eu tô melhor. Eu não tô comprando, assim, tanto, né? Mas... Ela deve ter um toque diferente. Ela abraça, assim, você? Quando você deita? Faz massagem? Não. Infelizmente. Não faz massagem. É só pra enfeitar mesmo. Mas ela fica ali, bonequinha ali. Eu vou ver foto. É, não. Ela é linda. Você chega ali, chega... É uma com a cobra, outra com a abelha. Dá um tchan, né? Dá um tchan, entendeu? É, eu acho que impacta. A pessoa entra na sua casa e fala... Eita, aqui eu não posso sentar. Eu não encostaria pra estar loucada, né? Eu não ia ter dinheiro pra pagar se eu derramasse uma cobra. Pior o Abrão, que sente pedo em cima dela. Ah, tá, Abrão? Eu fico possessa. Ele sente pedo. Uma vez, quando eu cheguei, tava o bicho tudo já descosturando. E ele lá, sentado em cima, ele... Ah, pra usar, não. Pra enfeitar, né? Pra enfeitar. Essa aí não é pra usar, amor. Essa aí pra enfeitar a casa de vocês, a casa dos netos, entendeu? Pois não é. É de geração pra geração. É de geração pra geração.